Fala galera, tamo aqui com o nosso terceiro vídeo de Mad Max, outra história E bora lá, vamos continuar aqui Eu acho que aqui é a missão, né? É aqui Continuar subindo aqui Coletar o arame de solda Coletar um total de 100 sucatas Quantos sucatas gente? 34, não vai ser muito difícil não Vou começar a vir nesses lugarzinhos aqui Já começo a coletar sucata Eu vou fixe, eu vou fixe, eu vou fixe Com certeza que dá pra tirar, é, sabia Ah, tem um, parece que tem bastante aqui hein Palete de sucata Tem outro aqui ó Noventa e uma Tem outro aqui ó Tem outro aqui ó Então não vai ser bom Vamos lá Ok, vem Vamos explodir né, não é necessária a explosão. Vamos pegar o galão de combustível que a gente tem aqui. Largar aqui. Esperar o fogo dar uma baixada. E já dá para melhorar aqui ó. Usei a oficina para quê? Para estalar todas as melhorias para o polivalente. Olha aqui ó. Aí tem os arcanjos né. Dedo rosado. Oce de chais. Varedor de almas. Caixa da morte. Estaca do justiceiro. Olha tem um monte. Da hora. Vamos... Liberar a área aqui. Magnum opus. Corpus consecrated. Corpus of the angel of combustion. Vocês são agora o de Jack. Completamente. Estão prontos? Estão prontos para nada? Eu não quero ser completo até chegarmos a lei da cidade. Verdade. E talvez, talvez... É um campo minado. É um campo minado. É um campo minado aqui? Ah não, é o carrinho do Sukkot. O atirador está sentando chumbo Vou tentar tirar o cara daqui de dentro Tem que levar para o forte agora É a mudança de planos, né? O controle dele não é um dos melhores Canhão de homens, nossa O controle dele não é um dos melhores Vamos ver quanto de sucata deu Nossa, deu 500 e pouco Ah, é muito bom pegar o carrinho então A melhor coisa que tem é pegar o carro e devolver aqui Porque se destruir dá pouquíssimo sucata Vamos ver aqui desse miliante aqui Não me engança, não me engança Eu venho do norte, olhei para uma espécie de tribo de gás de gás. Ele se tornou. Deixou-se. Aqui tem algo grande que está vindo. Algo destructo grande. O guerreiro Stanky Gummo vai trazer o atalho para eles. Ajudar uma mulher aqui. Pegar uma sucata. Vamos agora lá no balão. Se a gente consegue chegar lá. Boa! A gente consegue arrancar as portas aqui. Uma ali já morreu. Outra aqui também. Ela está em dor. Eu vou arrumar. Não apareceu não. Que brincadeira. Acho que dá para tirar nesse tambor aqui de trás dele também. Olha. O ponto fraco dele. Tem um botão que atira aqui com o carro. só que eu não sei o que é. Que atira. Que faz esse... Que faz o fogo soltar aqui. Ah, é o X. É. Só que torra tudo combustível do carro. É. 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 Não sei se vai dar certo Mas vamos tentar Não, não deu certo Nossa, morreu Ou não, né A peste é a peste E a peste é a peste Dê-me Não, tipo, agora dura Como sair desse lugar Vamos parar de enrolar Vamos para a missão logo Por que a missão está bloqueada? Ah, tem que construir um acampamento Vamos construir um acampamento aqui Vamos construir um acampamento aqui Então E lá pra outra Brota balão Porque ele vai virar na show Brota balão Não, 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 não! Vamos lá. Tomara que isso daqui não precise, né? Da tal da explosão. Isso daqui não precisa de explosão. Dá pra arrombar. Ah, não. Precisa de explosão. Caramba. Peraí que não tem um galão aqui, peraí que não tem nada. É, vamos lutear nos lugares aqui em volta se a gente achar algum galão. Improvável que não tenha nada. Tem um cara aqui do nada. Ele vai estar ali em cima. Chega até embaixo, não tá aqui. Cão de cutela. Open you up and let me eat you dry. Move! Get harder! Ah! 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 Acabamos com esse cara aqui. Tem um projeto De limpeza, ó Tem um galão aqui também Já vai dar pra ir lá pro negócio Vou pegar a munição aqui também Vou marcar aqui Aqui é um acampamento Gasômetro, a menor é do território do GutiGas Que bonita Tinha que ter algum inimigo atrás de nós Como se mudou a música do nada Um pulinho aqui Comer umas larvas Só faltava agora não ter o Gasolina naquele treco ali, né Aí é pra acabar Não tem Não tem um Não, um antigo. Eu vou cair os dedos. Ali, acampamento, bomba de dificuldade 3, hein? Acho que acabou aqui. Acabou. Vamos lá no acampamento tentar a sorte, né? Tem uma relíquia aqui? Tem. Ixi, nem li que tava escrito. Não. Fiquei pra ele apertar o ali, não precisa apertar. Vamos então aqui nesse dificuldade 3. Tem vagabundo atrás de mim ali já. Especial. Daí de geoccal. Eu acho que esse daqui não dá pra arrancar Esse daqui eu tenho que puxar esse daqui É, lá cai É isso mesmo Aqui foi coisa rápida Fechando o 3 Será que tem como melhorar o arpão? Melhorei o arpão, mas o 3 Reduza o nível da ameaça do território de jet Para desbloquear essa melhoria Tá então complicado Melhorar a grade de colisão aqui também Vamos tá indo aqui pro território Qual que é o nível de dificuldade Aquele ali dá pra gente encarar Na verdade nem precisa Por que não tá longe, longe Ó, tem esse daqui Vamos vir pra cá Aí a gente vai naquele ali Pra evitar ficar gastando gasolina Bom que isso aqui funciona como Viaje rápida Ó o carrinho da sucata Calmei que eu quero arrancar a porta Arranquei uma já Pronto Vamos levar isso pro forte agora Eles vão ver Eles vão ver me vindo aqui Não de repente Não de repente Fica sofrendo para subir o morro aqui E aí que maravilha 500 sucato a gente tem que começar a fazer umas melhorias no Max também Nossa o dano melhora muito ainda mais que nós vai no no entrar no acampamento lá O negócio volta sozinho O que é isso? Aí só fica mais barbudo Mas aqui é bom Um brado Tira nas tripas Mas aqui é bom também Se tiver em volta fica com medo Vamos agora lá I think the profane camps of the scrotus hordes should be destroyed We are boosted into glory No, não tem nada Isso parece muito difícil. Tchau, tchau. Bora lá, então, né? O pau do tiro nas tripas aí. Vou guardar aqui no carro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui em baixo. Fui! Aqui diminui bastante. Ah, não diminui até o 3. Faltou uma sucata aqui. Sei lá onde tá a sucata. Ah, aqui ó. Ah, tem uma ceninha. Nossa, onde tem um sniper lá em cima. Vamos voltar então, continuar reduzindo a ameaça. Os caras já na reforma aqui. Será que dá pra se jogar daqui de cima sem morrer? Tentar dar a volta por aqui. Ah, não tem como. Ai, Angel! Ai, Angel! Sem pressão, eu tenho um furacão aqui. Tem um furacão. Nem sei se alcança lá. Tentar abaixar até o 3. Não tá complicado. Aqui tem um... Mais um acampamento. Vamos lá. Passar pelo meio, né? Que, que? Tentar! Serra, tá bom! Inspira! O que é isso? Tem atirador, berrador e o cano em chamas, consegue acertar o atirador daqui? Nossa, o sniper vai longe, hein? Olha o carinho da sucata. O carinho da sucata aqui. Não se estrape. Claro, claro que eu vou longe. Vamos tomar essa cotovelada então. Vamos continuar lutando aqui. Vamos destruir bombas de óleo. Não tem nada. Vamos lá então. Ali em cima só dá pra destruir por cima, né? Vou descer linda não. Vamos destruir. Ficou uma insígnia. Tem munição. Aqui tem o outro duro. Chucato, tô vendo? Duas mãos do lado da outra. O que é isso? O assassinato em folha Fiquei aqui e paro de gravar sem querer Esse monte de barril explosivo aqui perto Aqui é um bastão explosivo Ah, essas bombas de óleo é aquelas grandonas que ficam lá no final Vou levar mais um com a gente aqui Vê se dá pra subir comendo Dá Começo a comida aqui que a vida tá meio baixa ali Metade né É da hora quando dá pra apertar a X no inimigo com essa arma aqui Fica vendo Vamos ver se eu consigo mostrar Projetinho do poço Aí aqui já dá pra quebrar E antes não dá pra subir Pra não precisar dar toda a volta Porque ele dá ali Ó Ai meu Deus Dali ali ele não soga Ele tem que subir nessa escada Já tem mais Não sei se vai ter mais alguém pra mostrar Mas acho que vai ter sim Aqui ó A hora é demais isso aqui Ixi morreu Morreu Animação feia ó né Não sei porque apareceu pra apertar a A aqui no cara Não sei se era pra interagir com alguma coisa E empurrar ele Desmantelado Ixi dá pra Ixi bugou Aí bonito Nossa achei que tinha bugado Tem uma relíquia só aqui eu acho Tem algum lugar aí Vamos por aqui que não é não veio Ali ela ali Vê se eu não aperto B nela dessa vez né Agora foi tudo 100% concluído Vamos voltar agora ali Aí a gente pega aquele carro Que tá lá fora É da sucata Levando forte E já compra a melhoria do arpão Que vamos precisar Acampamentos aliados Adicionar os 60 de sucata Poder ser capaz de rodar mais perto Poder ser capaz de rodar mais perto E aí E aí E aí Vamos ver as melhoria que dá pra fazer aqui Vê se aquele grupo da sucata dá pra fazer Ah não é um de quatro Ah não é um de quatro Primeiramente vamos melhorar o arpão O golpe é ataque golpe do arpão Estruturas fortes Acho que a única coisa que vai dar pra fazer aqui é o da água Ó vamos ver Se é algum projeto que dê pra fazer aqui Não dá água é um só Quatro Dois Ah não dá pra fazer nenhum na verdade Três Ah não vai dar pra fazer nenhum ainda Do que é o que Construir uma bancada de trabalho Preencher o cinto de munição Sem custo Ah aquela ali é da hora Tem que fazer uma missão aqui Sede de sangue Ah é aquela ali mesmo Vamos dar uma melhorada Aqui no Vê que dá pra melhorar Aceleração Aceleração É Vê que a gente tinha liberado um Não tinha É fica aqui atrás Colocar na frente Na frente é mais da hora É isso então galera O vídeo vai ficando por aqui Obrigado a todo mundo que acompanhou Se você gostou Curte Comenta Compartilha Dá sua opinião Fiquem com Deus Que é a base de tudo E até a próxima Fui Sim Fui Fui E aí